O Renato Gaúcho foi suspenso por conta da chuva, mas eu gosto de ver esse bate-bola aqui, esse ambiente tranquilo, um joga para a esquerda, outro para a direita e depois faz o gol. É muito bonito de ver isso aqui. A cada dia eu me surpreendo e fico mais feliz em ver que esse ambiente é um ambiente muito confortável para quem conhece de futebol. Eu não sou muito de conhecer de futebol, mas dá para ver que o bate-bola aqui está funcionando. Está funcionando muito bem. Só falta agora nós descobrirmos quem é o treinador desses jogadores. Mas eu subo à tribuna na manhã de hoje para trazer à memória dois assuntos importantes. Vereador Saulo Noronha. Primeiro, é que não fazem muitos meses que se pregavam nessa tribuna que se a obra do Parque do Açú de novo, do túnel e liga o Açú de novo ao Parque do Povo, fosse iniciada, Campina ficaria sem água. Campina seria uma cidade que ficaria com sede porque havia duas adutoras ali que era quase impossível que elas fossem retiradas de onde estavam para que a obra fosse realizada. Eu vi muitos discursos vendentes e duros nessa tribuna, aonde se bateu fortemente na gestão Bruno Cunha Lima, porque não podiam mexer nas adutoras que ali passavam. Passado quatro meses, cinco meses, está lá o túnel feito, concluído. Logo após isso, diziam que Campina Grande ficaria sem telefonia celular e de internet porque passavam a fiação ali. Mas, retornando um pouco, a discussão maior era os cinco pés de agaroba que eram retirados, que estavam desmatando, parecia até a floresta amazônica. Quem não lembra do AUE, dos esquemas da esquerda e tudo gosta de levar à justiça? Pois bem, passado esse período, Campina Grande está vivendo um apagão no abastecimento de água. A água que nós recebemos hoje nas torneiras de Campina Grande é a pior que qualquer ser humano pode receber, vereador Olímpio Oliveira. Por onde nós andamos, a queixa da cor e do cheiro da água que sai nas torneiras das nossas casas. Sem contar a falta dela, que chega a ser desesperadora. Pois bem, o ex-prefeito Romero Rodrigues, diante de uma discussão muito ampla, e eu fui maltratado diversas vezes porque defendi abertamente a privatização das águas em Campina Grande. Fechou um acordo, já ao término do seu segundo mandato, transferindo e dando, mas por 30 anos, salvo engano, a concessão de água e esgoto à empresa denominada Cajepa. De lá para cá, o que melhorou na distribuição de água do nosso município? Quais foram os avanços na distribuição de água e esgoto para a nossa cidade? Eu respondo, e sei que amanhã ou depois alguém vai estar aí esperneando com a minha fala. E se eu estiver mentindo, ele está nas minhas redes sociais, que me corrijam. O que melhorou na distribuição de água em Campina Grande? Qual dos colegas vereadores, seja um entro de situação ou de oposição, que não recebe queixa nas ruas da falta d'água e da qualidade d'água que está em nossas torneiras. Eu duvido. São poucos aqui, ou quase nenhum, que ainda não tenham recebido algum queixume por falta de uma água de qualidade. Água essa cara, água essa que a distribuição é ineficiente, e a prestação de serviço deixa muito a desejar ao município do Porto de Campina Grande. Mas eu já sei qual será o discurso que defende a Cajepa, é o subsídio cruzado. Pagamos pelos municípios que não têm, o que é uma inverdade e uma mentira, porque isso não acontece, porque os municípios que não têm, e se lá não tem água, não tem motivo de lá nós pagarmos a conta de onde não tem uma distribuição de água, nem o tratamento da mesma.